Para você que sempre sonhou fazer uma graduação em uma das melhores universidades de todo o Brasil, vem aí o processo simplificado de ingresso da UFR. É uma forma de ingresso totalmente nova, em que vai ser utilizada a nota do Enem de 2015 até 2022. É isso mesmo, e eu não estou falando do Sisu. E você sabe o que é melhor? O custo é zero. Você não paga nada para se inscrever e também não paga nada para estudar. São mais de 500 vagas e 22 cursos de graduação nos municípios de Jandai do Sul, Pontal do Paraná, Palotina e Matinhos. Mas fica de olho para não perder essa oportunidade. As inscrições já começaram e elas vão até o dia 15 de fevereiro, às 5 horas da tarde. Para se inscrever, basta acessar o site do Núcleo de Concurso da UFR. Lá você encontra todas as documentações necessárias para realizar a sua inscrição, que será online. Você nem vai precisar sair de casa para se inscrever. Então, vem para a UFR. Educação gratuita, de qualidade e pertinho de você.